Bom dia amiguinhos do canal Natureza Humana, domingão de sol bonito, olha atrás de mim aí, o sol aqui na minha esquerda, e estamos indo sabe aonde? Fazer entrevista com a Kombi Cidinha, então vamos ver o que esse domingão nos reserva de surpresa e vamos saber da história bacana dessa Kombi, porque montaram a Kombi, quais as intenções de viagens, o que querem fazer para o futuro, ok? E eu estou nessa estrada maravilhosa aqui que vai lá para a praia, o Pontal da Figueira, né? Então volto já já aí com vocês com mais um lugar. Muito bem amiguinhos do canal Natureza Humana, então estou nessa praia maravilhosa, olha quem está atrás de mim, que daqui a pouco nós vamos conversar, Star Blue está aqui, né? E olha a bagunça aí. Gente, é o seguinte, hoje é o dia que nós fazemos a entrevista, né? Com a Kombi Cidinha, e vamos saber a história desses dois, né? O porquê o nome Cidinha, Cidinha, e eu quero saber tudo, não me esconda nada. Eu vou fazer também um reviewzinho da Kombi aqui para nós vermos como é que funciona. E o casalzinho lindo está aqui, já na minha frente aqui, né? Bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia! É o seguinte, eu vou virar a câmera aqui, vamos começar a entrevista e depois vou fazer um review dessa Kombi para vocês verem que coisa, que maravilha, tá bom gente? Volto já! Muito bem amiguinhos do canal Natureza Humana, então estamos aqui com eles, esses dois lindos, Marcela e Félix. Sejam bem-vindos ao canal Natureza Humana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia! Bom dia, Marcela, tudo bem? Bom dia, tudo bem! E esses olhos, são verdes? São! Depende do dia! Depende do dia! Ele muda! Eu e o Félix estávamos conversando ontem lá no Porto e ele me contou que ele é Santista e eu, gente, a minha vida foi parte em Santos vivendo lá como um músico. Eu saí de Uberlândia aos 18 para 19 e fui morar em Santos. Santos é uma cidade maravilhosa, né Félix? É linda! Eu sou suspeito a falar da cidade, uma cidade bem estruturada, uma cidade antiga e com várias tradições e culturas muito boas. Verdade! Você é natural mesmo de Santos? Eu sou natural de Santos, nascido ali na Casa de Saúde, morador do Canal 6. Aliás, no Santos eu morei em dois lugares, um ali no bairro Aparecida, né, queria até mandar um grande abraço para o pessoal do BNH, onde eu estudei no Andradas. É, olha! E depois ali, papai e mamãe foram para o Canal 6. Muito legal! Deixa eu contar uma coisa, não sei se tu sabe, mas eu ia muito ali na, tem uma boate atrás da igreja ali, como era naquela igreja de Embaré, que tinha Chão de Estrelas, que era um lugar dançante. Sim, sim, que o Chão de Estrelas é antigo, né? É antigo! Depois virou bingo e como eu já tenho uns quatro anos que eu não vou, não sei o que se tornou, mas eu sei, parece que não tem mais. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Gente, aquele Chão de Estrelas cantava o Mário Soares, que ele é um fortão assim, morenão. Ele morava na frente de casa lá em São Vicente, e ele que foi o compositor da música do Leandro e Leonardo naquela vez, Pense em mim, né, que deu aquela briga pelos direitos autorais de Leandro e Leonardo. E o Mário Soares, porra, eu ia lá no Chão de Estrelas, ele morava na frente de casa, tinha um carrinho baixinho parecendo um puma importado, né, Mário Soares? Abraço para vocês, para você ver esse vídeo aí. Mas, gente, como era gostoso, Santos, eu toquei muito básico, muito bacana, né? Muito bom, muito bom. Santos é... Muito bem, Félix, vamos ao que interessa, que o nosso canal é de viagens, né? Ciclo de viagens, espiritualidade, conhecer pessoas, como é bom, né, conhecer pessoas, seres humanos da luz. Muito bom, né? Né, Marcela? Verdade. E você ama esse coisinho aqui? Demais! Ó, peguei a surpresa, hein? Eu sempre pergunto para os casais, eu amo essa pergunta, quem manda mais? É, Luívia? Como que é? Não, tem que ter equilíbrio. Não, tem que ter equilíbrio, né? Um cede um pouco, outro cede um pouco, tanto, senão não dá certo. Muito bem. Vocês estão felizes? Bem. Muito bem. Ótimo. Gente, outra coisa, detalhes, vão montar canal no YouTube logo, logo. Aí eles vão deixar lá nos comentários o novo canal deles, quando eles montarem. Sim. E todos nós, da família Canal Nota Beis Humana, vamos aí se inscrever lá e prestigiar a viagem deles. Ferex, onde que surgiu essa vontade de Kombi? Conta para nós, para o nosso público, que é super interessante saber pessoas que nem nós, que trabalhamos ali, feito condenado, né? Aquele serviço comum, que é o que nos dá o dinheiro do dia a dia para a sobrevivência. O que ele te fez, ou o que está te fazendo a partir para esse lado de comprar uma Kombi e cair na estrada? Ah, isso já é um sonho antigo, né? De viajar. Meu pai, nas férias dele, a gente já viajava. De ônibus, mas viajava. E aí fui crescendo sempre na vontade de viajar. Sempre amei viajar, né? E... Viajava de carro com a família, né? Já viajava de carro. Mas a Kombi, infelizmente, não tinha aquela oportunidade de comprar uma Kombi, né? Não exatamente uma Kombi. Seria mesmo montar alguma estrutura que eu pudesse viajar e ficar nessa estrutura. Mas aí veio a paixão pela Kombi. A Kombi, ela nos arremete a essa paixonite aguda. Sim. E você é alto, né? Só é ruim. Não, mas até que a Kombi, pela minha altura, comporta bem, né? Ah, então... Pra dirigir assim, comporta bem. E aí estive assistindo alguns canais, né? Sim. De Kombi, viajantes. E aí, isso deu a vontade. Aí coçou mais pra comprar a Kombi. É verdade. Você tá desde quando que teve essa ideia? Quer dizer... Quais os seus planos pro futuro? Você pretende mesmo um dia tipo... Pô, vou chutar o pau da barraca por um tempo, um ano. Vou largar e vou viajar. Você tem essa intenção? Você e a Marcela juntos? Temos. Temos. Temos a intenção. Temos a intenção. Temos a intenção. Essa foi. Inclusive essa foi a intenção. Mas pra isso a gente precisa experimentar. Vamos viajar, vamos ver como é que a Kombi se comporta. Como eu me comporto com a Kombi. Tudo experimenta, né? Como é que a Marcela vai se comportar também com a Kombi. Ó, viu? Se adaptando. Se adaptando, né? Pra ir sim depois e aí a gente indo pros lugares mais longe, né? Gente, eu conheci muito o Combeiro, né? Um abraço pro pessoal da Termi Life, da Kombi Melina, Popcorn Mocha lá de Belo Horizonte. É um casalzinho BH. Eu conheci, canto maravilhosamente bem. Então é isso. Gente, eu quero falar pra vocês que não tenham medo de seguir viagem. Porque na estrada nós temos uma família muito grande de luz. É que a gente fica parado num lugar e pensa que a vida nossa é só ali. Mas se engana, engana-se quem pensa que não tem as pessoas viajando por aí. Tem muita gente viajando por aí que largaram tudo, montaram uma Kombi, um carro, né? Que nem um casal que eu conheci lá em Laguna que tá numa Elba, né? O meu grande amigo Daniel que me deu esse celular aí que nós estamos gravando que eu fui roubado na Laguna do Santo. E o Danielzinho lá do Uruguai me deu esse celular que nós estamos aqui sendo entrevistados, né? E ele tava no Corsa Home, né? Quer dizer, gente, o que tem de gente chutando o pau da barraca, eu vou falar pra vocês, é maravilhoso. Aproveite esse mundo, aproveite essa vida. Eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas como você, Félix, né? Como a Marcela, que tem essa disponibilidade de viajar e conhecer pessoas. Por quê? Porque eu acho que é isso que a gente leva na vida, não é mesmo? É verdade. O que nós vamos levar aqui? Bens materiais, não é mesmo? É. O que você poderia nos falar pro canal Natureza Humana? Você tá com os filhos de vida, pai de família. O que você poderia deixar um recadinho aí pras pessoas que estão nos assistindo? Olha, curtem a vida. É... Se... Como é que se fala? É... Se desgarram... Um pouquinho. Se desgarram um pouquinho dessa... Da rotina. Desapegar, né? Desapegar. Porque é o que nos estraga, é o que nos estressa e é o que nos leva a comprar remédios todos os dias na farmácia. Então, peguem qualquer seu carrinho, sua bicicleta, enfim, vão curtir a vida. Eu saí de uma cidade grande como o Santos, apesar de ser uma ilha, mas é uma cidade grande, né? Pra vir pra esse paraíso aqui chamado Itapuá. Estou aqui há... Vai fazer quatro anos e eu não me arrependo. Vendi um carro importado pra comprar uma Kombi. E estou aí feliz da vida, né? Eu acho que foi uma troca justa. Eu acho que a Kombi vale mais que um carro importado. Pra importar, eu começo a quebrar a peça aí. É... Fui xingado um pouquinho. Fui xingado um pouquinho pela troca. Eu vou mostrar o review da Kombi. Você vai ver que Kombi linda que está ficando, gente. Não? Eu acho que você fez uma boa troca, sim. É... No início... No início era somente ser uma Kombi passageira. Né? Levar pessoas. Levar pessoas. Mas aí... Num... 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 Num ano de um pouco de solidão. Conheci uma igreja. E essa igreja me adotou nesse tempo. E aí eu e a Marcela estamos com um projeto de conhecer um BOLA DE NETEOS de todo o país. A... Isso. Então estamos... 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 Mas aí é... Por enquanto é só um projetinho. Hoje, inclusive hoje, estamos indo pra Blumenau. na bola de neve e aí nós vamos buscar as portas e por enquanto estamos montando a cintinha ainda gente, você viu que bonito, a ação de Cristo você viu que eu falo que essa conexão de viagem, ela só nos traz atrai pessoas do bem pessoas da luz, Marcela você já sabe dirigir a cúmula você vai ter que aprender, né? olha, só manobrei no quintal, mas vou ter que mais praticar, tem que revisar um pouquinho é, revisar é outra coisa, uma emergência sim, sim, tem que saber tá disposta a isso? vambora! gente, uma outra coisa que eu ia falar pra vocês, a Côme, eu vou mostrar o review pra vocês rapidinho, que eles tem que ir pra Blumenau mas é o seguinte, cabe duas bicicletas, quem não importa a bicicleta, pensem nessa possibilidade porque daí gasta menos combustível, se chega num lugar deixa a Côme e sai conhecer de bicicleta verdade, a bicicleta já temos só falta colocar só levar em cima sempre ande com a bicicleta além de vocês economizarem combustível não soltarem mais fumaça pra nossa atmosfera vocês vão estar com a saúde né, plena pedalando e curtir curtir muito mais até pra vocês quando montarem o canal no YouTube fazendo também essas imagens com bicicleta é mais devagarinho mais legal não é mesmo? com certeza já pensaram no nome pro canal, Marcela? não é ainda tão... morro? é... não... não tem o que pensar não pensamos estamos amadurecendo a ideia tem os casais que eu entrevisto até hoje ninguém colocou casal 20 era um filme antigo que tinha que eram investigadores lá dos Estados Unidos e eles que lembravam o pau mas se amavam aquele 007 e ela 008 mas até agora eu não vi nenhuma Kombi com casal colocando Kombi casal 20 alguém tem que aceitar essa ideia não é mesmo, velho? verdade, vamos pensar no teu caso é, vamos pensar gente, é o seguinte aqui eu vou então virar agora o celular nós vamos falar um pouquinho sobre a Kombi e sobre esses adesivos que já tem na Kombi e saber rapidinho o que que eles já fizeram de viagem, ok? ok tudo bem? essa aqui é a minha Kombi é uma Kombizinha Flex 2009 né e adquirida aqui em Santa Catarina em Joinville e aqui nós recebemos um espaçozinho pros colantes aí dos amigos e a gente guarda com muito carinho essa nega Jurema sim é uma banda de reggae aqui de Garuva e eu tive a oportunidade de conhecê-las em Florianópolis que legal, eu tive em Floripa isso aqui é o do nosso o nosso Logan e aqui é dos carros antigos de Itapuá foi na nossa primeira primeiro encontro primeiro evento primeiro evento de Combeiros sim queria até mandar um abraço pro Barba opa que é o presidente do clube sim, sim e de restante aqui é Urubici a nossa serra onde nós passamos Urubici finalzinho de abril finalzinho de abril que legal até Gramado passamos por Urubici aqui foi o nosso comunicador visual aqui foi o nosso comunicador visual ele que fez os colantes como que é o nome dele? deixa o nome dele aí então o nome dele não lembro é rock de comunicação visual rock de comunicação visual é de Itapuá de Itapuá aqui pertinho sim ele que faz excelente cara que legal bacana aqui foi um outro evento de Combeiros que fomos em Curitiba olha que legal em Curita minha cidade o aniversário né e de resto aqui tudo ah isso aqui é um grande amigo que eu conheci tive a oportunidade de conhecer de Santos olha do Sem Rumo grande abração amigo olha aqui onde você tá ó tá sem rumo tá sem rumo muito top e aqui foi o mesmo dia do Negajurema que cantou foi um evento né de regueiros que cantou junto é Catarina que se encontraram lá isso e nós tivemos a oportunidade de levar a banda Jong Roots do Diogo e companhia que é uma banda de reggae local aqui de Itapuá fantástico né é a primeira viagem né foi a viagem inaugural da Cidinha pegando a estrada cadê o meu já tá ali registrado já tá lá gente então ah e o Pássaros Dudu é onde eu comprei a Kombi ah é mesmo conversa mais sobre essa Kombi que ano que ela é mesmo ela é vamos lá vamos dar uma um reviewzinho aqui pra pro lado da Kombi ela é 2009 essa Kombi já motorzinho flex refrigerada sim pode ir falando né e fizemos algumas adaptaçãozinhas nela o que tipo de adaptação foi feita fizemos colocamos o longa esses essas florzinhas aqui já tinha se eu não me engano o nome dela antigamente aí em Santa Catarina era Dandara então olha aí o dono da Dandara virou Cidinha pois é então agora é uma boa hora pra você explicar pra nós por que Cidinha né Cidinha é uma homenagem à mamãe né minha mamãe uma mulher fantástica guerreira uma mulher forte uma mulher que a vida bateu bastante e hoje depois de tanto apanhar hoje ela vive bem essa verdade é soube né e tá lá maravilhosamente bem situada lá no canal 6 que legal mãe um beijo pai dona Cida os filhos né um beijo um beijo meus filhão Murilo e Danilo beijo pra todo mundo aí de Santos top top então vamos seguindo aqui o review aqui da Kombinha aqui ó vamos vendo aqui ela gente olha esse bagageiro eu amei gente aí ó que espaço bom de bagageiro é onde a gente dorme as vezes né é claro imagino vendo as estrelas né pegamos um colchão ali em cima vendo as estrelas cara ela é refrigerada a água ela é refrigerada aqui fica o radiador né e debaixo desse radiador sai dois tubos sim e vai lá pra trás do motor onde fica o reservatório de água ela é até econômica ou não você já viu olha ela faz uma média de 10 10 e pouquinho caramba por quilômetro é boa né na estrada na estrada é na cidade já consome um pouquinho mais é verdade quatro marchas então autogiro abre ela aqui pra gente ver a cabine de comando cabine de comando olha aí que linda gente a Kombi tá novinha zerada zerada só suja porque é praia né ah mas isso ninguém vai reparar ninguém vai reparar só suja assim aqui se você pretende fazer um projeto nela depois aqui ó aqui vai ter várias coisas né sim primeiramente a placa solar ah isso interessante querendo uma placa solar sim e aqui depois vou fechar vou fazer um deck que é onde a gente gosta de subir meus filhos gostam de subir sim a gente festeja aqui em cima já teve até balada aqui em cima capaz aguentou comigo teu peso aguentou oito pessoas capaz mas só tu tá com quantos noventa e oito só eu noventa e nove então viu eu errei por um noventa e nove novecentos e noventa e nove é viu é bobão já tá com quase seu seio deu uma reforçada na escada olha que lindo gente olha bem bolada aqui a escada deu uma reforçadora na escada é por causa dos pesos é as bandeiras lá dos estados por enquanto tem essas aí as bandeiras por enquanto essas aqui é temos a nossa da Santa Catarina temos o Paraná São Paulo e adquirida agora recentemente do Rio Grande do Sul bom então esses estados já estão feitos tipo assim né conquistados né e julho Minas e julho Minas gente é capaz da gente se encontrar lá em Minas porque o meu destino é pra lá mesmo né se Deus quiser vamos correr tudo pra lá é isso aí é isso aí com o Félix com a Marcela e eu vou deixar eles irem que eles precisam ir pra Blumenau infelizmente eu queria ficar com eles comer um churrasco tomar uma cerveja né mas Gonçalo pode faltar hoje não vai ter jogo né então gente o formato do meu programa é o seguinte ciclo viagem lugares pessoas espiritualidade eu quero que você deixe o comentário pra humanidade e vocês também tá vamos lá então gente porque é muito importante saber o que as pessoas pensam sobre a nossa vida humana aqui nesse planeta né nós estamos cheios de problemas e a maioria dos problemas eles são causados por ganância por materialidade né aquela coisa de sempre querer mais você na sua visão de vida então primeiro Félix que recado você deixaria pra nós pra ajudar as pessoas que estão nos assistindo os jovens principalmente né primeiramente se temente a Deus confiar nele acreditar nele orar você acreditando você amando Deus você vai aprender a amar as pessoas porque é isso que vai ficar faltando na humanidade amar amando você respeita e aí onde tudo acontece né se divirtam corram atrás não se prendam a nada a vida é só uma e vamos curtir a natureza e membros do Bola quando tiver Bola vai estar no Xingu eu chegarei lá Xingu até Xingu vocês vão ser louco Marcelinha você é tudo bem então o meu recado que eu quero deixar é que a gente não precisa de muito pra ser feliz né a gente passa a vida inteira esperando ter um emprego melhor pra ser feliz ter uma casa melhor pra ser feliz um carro melhor pra ser feliz mas a gente pode ser feliz porque a gente tem tem uma frase que o Mário Sérgio Cortella ele gosta de citar mas ele sempre cita Benjamin Rael o filósofo né que é pra gente faça o seu melhor nas condições que você tem enquanto não tem condições de fazer melhor ainda então a gente tá começando com a nossa combina a gente tá montando ainda tá bem no comecinho tiramos os bancos agora colocamos o banco de cama fizemos o assoalho tá devagar mas nós estamos viajando não estamos esperando ela ficar pronta e equipada pra poder viver é como eu saio com a bike né como eu saio com a bike né exatamente então não espere viva viva hoje né com sabedoria e esteja feliz que legal considerações finais abraços mais algum abração pra família toda né minha tia Maria tem tia Maria irmã da dona Cida brava ô dona Cida pô deixa eu falar pra senhora aqui que amor viu eu quero um dia poder conhecer a senhora pessoalmente e olha que gratidão né ter uma combi em homenagem a Cidinha a hora que der a senhora manda uma foto vou ver se tem foto daí tem ah então eu vou tentar uma foto aqui da senhora pra colocar já nesse vídeo tá bom nosso dia beijo no teu coração amo a senhora sem conhecer a senhora mandar um abraço pra um amigo mandar mandar um abraço pra toda a cidade de Santos cidade de Itapuá que me acolheu muito bem o Lumenau que tá indo agora o Lumenau que tá indo agora queria agradecer o é a idade é a idade queria agradecer o pastor de bola de neve de Curitiba que nos deu um grande apoio queria agradecer também o nosso pastor daqui da igreja de Itapuá o André o André o André Tota e isso aí vamos que vamos você tá indo no Porto trabalhando você tá no Porto prestando serviço é eu trabalho no Porto já vai fazer 4 anos sair de Santos pra vir pra cá pra trabalhar no Porto e é onde atua aí atualmente então a gente aproveita os finais de semana pra te dar uma corrida você chegou a trabalhar naquele Porto eu tive meu ex-sogro lá o ex-cunhado que era lá trabalhava no Porto lá com didácio sim trabalhei no Porto de Santos chamado Santos Brasil trabalhei lá por 10 12 anos se não me engano saí em 2015 2015 fui pra morar em Mandaguari ah Mandaguari em Paraná e de Mandaguari retornei pra Santos e de Santos agora tô aqui em Capó e a Marcela eu esqueci de falar você é de onde mesmo Marcela eu perguntei então eu nasci no Guarujá por mera coincidência minha mãe é nascida aqui meu pai também era catarinense e se conheceram lá em Guarujá e a gente voltou eu voltei pequena pra cá viquei aqui meu vô tinha um engenho de farinha ali ó ali perto do Marizia caramba então cresci fazendo farinha de mandioca gente olha que história eu falo que a doutor tem uma história você tem cara de catarinense mesmo então eu sou catarinense nasci por um acaso mas eu sou catarinense e o Ionférix tem cara de santista 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 natural de time e de tudo é de time também Dali Santos chegou a conhecer o Pelé lá conheci Pelé conheci o filho do Pelé eu parei brincando gente conheci conheci Robinho conheci 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 essa raça tudo aqui lá tudo raça boa tudo raça boa que legal gente então tá bom abraço beijo de luz pra vocês vocês vão ver nos finais agora aí das imagens imagens do Itapoá um pouquinho do review da Kombi das imagens dentro da Kombi e é isso paz e luz pra todos força no coração vão de bicicleta vão a pé vão de qualquer jeito mas vão vão a pé discreto mas vão fechou 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 Marcelo fechou tchau 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 Já veio com ela, da Dandara, da Dandara. Dandara, da Dandara. Dandara, da Dandara. Dandara, da Dandara. 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 Dandara.